Na imagem, quase 20 pessoas aguardam no balcão enquanto dois agentes registram o boletim de ocorrência. A foto, no primeiro distrito policial, centro de Teresina, dá uma ideia de precariedade no atendimento. Segundo o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, a deficiência não é apenas de pessoal. Com o atraso no repasse mensal das delegacias, estaria faltando até material de expediente. Eles demoram na realização desse repasse e, na verdade, a delegacia tem que sobreviver dois ou até mais três meses com o custeio de um. O que é que acontece? Estou falando de coisas básicas, papel, lâmpada, material de limpeza, de expediente mesmo. Então fica bem difícil você tentar gerenciar uma falta de recursos desse porte. A delegada afirma que algumas viaturas estão ficando retidas quando vão para o conserto, por falta de pagamento às oficinas conveniadas. São carros totalmente incompatíveis, são carros que não têm nem um porte para a gente fazer realmente perseguições, operações. A maioria delas não tem. A gente tem algumas, mas são muito poucas no nosso grande universo. Como se não bastasse isso, muitas delas são locadas. E algumas delas, quando estão sendo levadas ou para serviço de manutenção ou para serviço de reparo, elas já estão ficando detidas por falta de pagamento. O contingenciamento de combustível continua, consequência de um rombo milionário. Em planilha enviada ao Tribunal de Contas, o secretário de Segurança, Luiz Carlos Martins, informa que a dívida com a Ticket Car é de R$ 2,9 milhões. Na Polícia Militar, também há contenção de gasolina. O comando não reconhece publicamente, mas a orientação às viaturas é economizar nas rondas para não faltar combustível quando as ocorrências acontecem. Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Segurança, Luiz Carlos Martins. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Vandelo. Secretário, qual é o tamanho da crise financeira da segurança pública no Piauí? Essa não é só da segurança, a questão é nacional. O Brasil veio gastando mais do que o arrecadou e isso atinge também os estados. E o Piauí não podia ser diferente, os municípios do Piauí. E atinge também as secretarias. E na segurança nós tivemos dificuldades de maneira pontual, na questão do abastecimento que foi resolvido ontem e na questão também da alocação das viaturas que hoje foi resolvido. Esses R$ 2.900.000.000? Já foi pago uma parte desse recurso e a empresa já retomou o abastecimento. Esse é do abastecimento. E a questão dos carros alugados? A delegada falou aí que o carro vai para o conserto e tal e fica retido lá. Já foi resolvido hoje, junto às empresas locadoras dos aículos. Em algum momento, esses problemas financeiros aí, de combustível e oficinas e a empresa que loca carros, eles atrapalharam alguma investigação? Atrapalharam o dia a dia da segurança pública? Não, não atrapalhou. A prova cabal é que nós tivemos a perseguição daquele, a prisão daquele homicida lá de São Miguel do Tapuio. Os policiais, com boa vontade, tanto da Polícia Militar como da Polícia Militar, passaram uma semana lá no mato, numa busca realmente, uma verdadeira caçada. Isso se efetivou, todo dia se faz prisões. A central de flagrante está aí realmente com dificuldade até de espaço, certo? Então a polícia está trabalhando, está aprendendo, está cumprindo seu papel institucional em que pese as limitações de ordem financeira. A contenção de gastos, mas isso se adequa de maneira racional. A delegada falou aí em falta de papel, lâmpada, material de expediente. Não. Bom, pode ser alguma questão pontual, mas assim, o suplemento de fundo deverá ser na próxima semana repassado, o mês passado foi repassado, enfim, nós temos a contenção de gastos. Mas no quesito de segurança pública, existe essa contenção, mas está sendo suprida de maneira que a gente consiga fazer com que a máquina da Polícia Militar e da Polícia Civil ande. Há racionamento de combustível, por exemplo, secretário? Há uma contenção e nós temos que fazer o seu gasto de maneira racional. Isso é uma orientação para os distritos, para todo mundo que... Sim, porque você tem que eleger prioridades, né? Então, se eu tenho... Vamos admitir que eu podia gastar 100 litros de gasolina, eu só posso gastar 80? Eu tenho que me adequar a essa realidade. Mas prejudica a questão da fiscalização, das denúncias da comunidade? Não, não prejudica, porque o policial, o policial do Piauí, o pessoal tem essa capacidade de racionalizar as ações, de fazer com que você realmente eleja prioridade naquilo que realmente seja uma ocorrência que ele tenha que atender de pronto. Isso não faltou de forma nenhuma. Isso vale para a Teresina e para todas as cidades do Piauí, secretário? Sim, sim. Porque o todo do Piauí está nas regionais, certo? E a gente tem feito, a Polícia Civil tem feito esse papel. O Rui, lá do São Pedro, está dizendo, o que a polícia vai fazer com as ocorrências? Tem bandidos para ser presos. O que fazer? Está sendo cumprido o mandato de prisão. Hoje mesmo foi preso lá em São Mateus. Nós mostramos aqui. Foi preso, daqui a pouco está sendo apresentado e a polícia não parou, não. Está prendendo e a central de flagrante está abarrotada de bandido. Quem está cometendo delito está sendo preso. Secretário, no Parque Jurema, estamos sofrendo assaltos diários. Inclusive nas paradas de ônibus. É a dona Maria de Lourdes, secretário. Polícia Militar tem que estar mais atenta e nós iremos pedir, solicitar, determinar que aumente a fiscalização, o policiamento desses locais. E o Cláudio diz, por que nós não vemos mais viaturas da PM nas ruas à noite, secretário? Bom, eu tenho visto, eu ando à noite em Teresina, tenho visto as viaturas da Polícia Militar. Pode ser uma questão pontual, momentânea, mas vejo e acho que a população tem visto viaturas da Polícia Militar na cidade de Teresina, circulando. E eu quero agradecê-lo pela presença com a gente, secretário. Muito obrigado. Das suas ordens.